Música Deu fim bem no meio Nenhuma rima em outro Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu bem seja Canta como quem resiste, resisti Como quem deseja Meu bem seja seja Um sorriso que te visite A brisa que te beija Que te fez beijar Não, tristeza não Tome mais beijar Beijar de coração Tome mais beijar Não, tristeza não Tome mais beijar Beijar de coração Tome mais beijar Do fim bem no meio Nenhuma rima em outro Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu bem seja Canta como quem resiste, resisti Como quem deseja Meu bem seja seja Que sorriso que te visite A brisa que te beija Que sorriso que te des comido Nenhuma rima em outro Tome mais beijar Tome mais beijar Tome mais beijar Tome mais beijar Com o coração da beleza Com o coração da beleza Com o coração da beleza Beleza o coração Em busca da beleza